Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Começamos o mês de maio com uma grande marcha de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que reuniu milhões de pessoas em todo o território nacional. 1º de maio de 2021 realmente é mais uma dessas manifestações, mais uma dessas datas com manifestações que entrarão para a história. Então a gente precisa entender um pouco todo esse processo que nos trouxe até esse 1º de maio, até essa movimentação, que outrora era um palco específico para sindicalistas, para a estrutura de esquerda, para um outro tipo de pensamento que se autodenomina progressista, enquanto esse que está se manifestando agora se denomina como conservador. Mais do que uma mera sopa de idealismo, nós temos expectativas, nós temos um país para conduzir. Para entender um pouco todo esse processo e entender o que já foi até agora, o que nós estamos ainda presentes e ir para frente, é que o nosso convidado de 43 anos, major da reserva, casado com a Flávia, pai do João Vitor, ele que é deputado federal pelo Estado de Goiás, apesar de que ele já é um homem praticamente do mundo inteiro, porque prestou serviço nas Forças Armadas, paraquediza como presidente Jair Bolsonaro, mas prestou serviço pelas Forças Armadas, não só em grandes unidades do território nacional, mas também fora do país. Nós estamos falando do ex-líder do governo, deputado federal pelo PSL, major Vitor Hugo. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso, de novo. Muito obrigado, Giovanni, é um prazer estar aqui no programa Controverso. Já conversamos no passado, não tão distante aí, mas quando nós tínhamos mais cabelo e menos barba. Eu lembro direitinho dessa nossa entrevista, aqui no Congresso Nacional, falamos das perspectivas na época da eleição, da minha eleição, eu era pré-candidato da eleição do nosso presidente Bolsonaro, e agora nos encontramos aí já numa nova fase, com novas experiências, tendo sido adquiridas, então muito obrigado por esse espaço. Como é que foi essa primeira experiência? Chegar com todo esse grupo, que até então era um grupo incipiente em termos de gestão pública, e nesse momento, você que sempre trabalhou como consultor, queridos, como o major Vitor Hugo, que eu vou, na liberdade, também é advogado, de colega para colega, né? O Vitor Hugo é advogado, servidor público, militar da reserva, mas eu vou chamá-lo de, na liberdade, chamá-lo de Vitor Hugo. Até então, você era um consultor para assuntos estratégicos de defesa nacional, relações exteriores, não era isso? Como é que foi entrar dentro do parlamento, e tendo lado, e precisando defender um governo com uma ideia nova? Como é que foi para você esse primeiro impacto, Vitor? Bom, foi, era um grande desafio em várias vertentes. Primeiro porque, como você falou, eu era consultor legislativo, sou consultor legislativo licenciado da área de defesa nacional de segurança pública, e estava, lógico, durante o exercício dessa função, que eu fiz por quatro anos antes de me eleger, tinha a obrigação e até o desejo também de me manter afastado das questões políticas para poder me dedicar à parte técnica. E, a partir do momento em que eu decidi entrar para a vida política, eu tive que ir fazendo uma transição, inclusive, mental, afetiva, psicológica, para o campo político em que você comula. Muito bem abordou, as pessoas têm que ter lado. E eu optei por me identificar mais com os valores defendidos pelo nosso presidente, na época deputado, deputado Bolsonaro, então deputado Jair Bolsonaro, e nós fizemos a defesa na pré-campanha, na campanha, e depois, no primeiro ano, então essa nova chegada à Câmara dos Deputados, numa nova condição, agora como deputado federal eleito, e já indicado como líder do governo, porque eu fui indicado no dia 14 de janeiro de 2019 como líder do governo, e nós tomamos posse no início de fevereiro. Então, eu fiquei duas semanas já como líder, sendo abordado pela imprensa, encontrando com ministros de Estado, candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, líderes já consolidados nos seus partidos, já meio que preparando o terreno para o exercício futuro efetivo da liderança do governo, que ocorreu por um ano e sete meses, e foi um grande desafio. Mas toda essa relação de feitos que você trouxe é a agenda positiva, mas houve também uma agenda de contra-golpe, não houve? De contra-golpe, que eu quero dizer, pelo amor de Deus, entendam bem, contra-golpe é um termo das artes marciais, inclusive que o nosso major também é versado também. Aqui em Goiás não apanha fácil, não. E o contra-golpe nesse sentido, a resistência, o pessoal chamou de resistência, de oposição. Como é que foi lidar com essa resistência? Porque o governo também gastou muita energia com isso, não? Giovanni, é normal também no processo democrático que haja uma oposição. No caso agora, os partidos de oposição somam aqui na Câmara em torno de 141 deputados, e que fizeram um trabalho, na visão deles, um trabalho de oposição, que na nossa visão foi muito mal conduzido e visando muito ali aquela ideia de piorar a situação para poder ter algum tipo de discurso. Eles não trouxeram nada propositivo, nada alternativo às propostas que o governo fez. Na reforma da Previdência, por exemplo, eles ficaram obstruindo de uma maneira muito profunda, atrasaram concretamente a votação, simplesmente por atrasar. Sabiam que nós venceríamos no final, como efetivamente vencemos, mas eles ficaram fazendo aquela oposição, aquela obstrução de uma maneira muito ruim. Deputado, baseado nessa sua fala agora, eu queria elencar três questões. A primeira delas é a seguinte. No universo de 503 deputados, 141 deputados de oposição, dentro do processo da discussão da PEC, da Previdência e das legislações que se seguiram, seria normal, porque essa oposição tem uma base no trabalhismo, não tem uma base nas estruturas sindicais, e a PEC afeta objetiva e diretamente, principalmente, no primeiro momento, a grande massa de trabalhadores. É um jogo legítimo, não? Não é uma questão meramente ideológica, é isso que eu estou querendo dizer. Olha só, é esperado que a oposição faça o seu trabalho. Só que é esperado também que eles façam isso de uma maneira propositiva, eles discordam do que está sendo proposto. Então, eu apresento uma alternativa. Nós tínhamos e temos um problema grave de responsabilidade fiscal, que foi agravado pelos governos perdulados da esquerda, que gastaram muito mais do que o Estado brasileiro tinha capacidade de gastar. Quebraram as estatais, financiaram projetos megalomaníacos no exterior, enquanto nós tínhamos necessidade imensa aqui, que promoveram a corrupção, atingiram diversos fundos de pensão. Então, assim, esses mesmos atores, alguns, inclusive, são os mesmos efetivamente, as mesmas pessoas. Ou então os mesmos partidos que antes foram perdulares, que gastaram demais, foram pródigos na gastança pública. Quando nós, e eles tentaram fazer também lá atrás uma reforma da Previdência, no mesmo grau de profundidade, estabelecendo, por exemplo, uma idade mínima para os aposentados pelo INSS, eles não conseguiram fazer, depois se opuseram a que o nosso governo fizesse, não porque acreditavam que fosse desnecessário, mas simplesmente porque não queriam dar o crédito para um governo que veio fazer uma ruptura e trazer uma proposta séria para o país de reforma. Mas, como você mesmo disse, são 141 deputados contra uma massa enorme. Então, realmente, a técnica tem que ser estratégia de guerra. Eu acho que é o jogo. Volto a dizer, é o jogo democrático. Você reconhece que, se por um lado, houveram todas aquelas estruturas de corrupção que levaram ao impeachment da presidenta Dilma, você entende, por exemplo, que, por outro lado, o Brasil estava numa boa posição internacional, e também tinha um fundo soberano com uma reserva astronômica financeira? O governo reconhece isso? Olha só, nenhum governo é totalmente ruim ou totalmente bom. Existem acertos e falhas em todo qualquer governo. É a primeira vez que eu vou ouvir um deputado do PSL falar isso aí. Eu concordo, é a visão que eu tenho, mas é a primeira vez que eu vou ouvir um deputado do PSL falar isso. Mas isso é normal. A gente sabe disso. Agora, que o governo petista ouve muito mais erros do que acertos, para mim é muito claro. Isso aí é... Me fala três acertos. É evidente. Nós temos aí, por exemplo, o governo... O presidente Lula foi preso. Agora, ele está aí como ex-condenado, ex-criminoso, ex-presidente, ex-presidiário. A Dilma foi uma presidente extremamente incompetente. Agora, a gente não pode dizer que tudo foi ruim. O Tarcísio, por exemplo, trabalhou no governo... Exatamente. E o Tarcísio já fazia um grande trabalho lá atrás. Agora, na média geral, os governos petistas foram muito ruins. Quando eu estive na indústria de comércio aqui da cidade de Goiânia, da capital do estado, nós tínhamos... Eu tive algumas agendas com um grupo ali que o Tarcísio fazia parte. Nós tínhamos alguns empresários, algumas pessoas da área de comunicação. Nós tínhamos um desejo muito grande que o fato dele ter trabalhado em outros governos não atrapalhassem, porque nós sabíamos do bem que a mantença do Tarcísio seria. Houveram alguma outra boa surpresa, além do ministro Tarcísio, que pôde ser aproveitada? Você sabe que o Tarcísio... Fui eu que apresentei ele para o presidente. Não, sabia não. O Tarcísio é consultor legislativo também da Câmara, só que na área de transportes. Nós fizemos o concurso juntos. Ele foi meu veterano na AMAN também, nas Agulhas Negras. Ele era da turma de 9,6 da AMAN, eu sou da turma de 9,8. Então, quando ele estava no terceiro ano da AMAN, eu estava no primeiro. E depois nós nos encontramos aqui na Câmara dos Deputados. Foi você que avalizou? Eu que apresentei ele para o presidente. Sabia do potencial dele, porque formado na AMAN, no IME, depois foi para a CGU, depois para o DENIT, e depois para a Câmara, junto comigo, conhecia muito bem ele. E ele realmente é uma revelação a nível nacional. Eu já sabia do potencial e agora sabemos do quanto ele já fez e quanto ele fará pelo país ainda na parte da infraestrutura. A ponto até do presidente ter lançado ele. O Tarcísio, eu nem sei se é a praia dele, se ele vai querer encarar isso, mas o presidente lançou ele como pré-candidato ao governo de São Paulo. Pois é. Já do Dória, já está muito à frente do Dória, caso ele venha para a eleição. E você que foi minha fonte dessa informação. Você lançou isso aí no Twitter, eu acompanhei lá. Você acha que... Você sinceramente acha que o governo Bolsonaro entregou tudo aquilo que ele prometeu? Eu acho que ele está entregue. Que ele tem entregue. Desculpa, eu acho que eu usei o termo errado. Vou repetir a pergunta. Ele está entregando. Ele está entregando. Ele está entregando. Porque, se você for ver, primeiro, uma grande mudança que houve, e isso não é pouca coisa, é que não houve nenhum escândalo de corrupção no nível, na alta cúpula do governo, presidente, ministros. Não houve nenhum escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. e isso já é um feito enorme em vista do que os outros governos anteriores viveram aí. A gente viu no governo Lula, no governo Dilma, até no governo Temer, o presidente sendo denunciado duas vezes, a Câmara tendo que apreciar a denúncia de presidente da República por crimes comuns. Então, você vê que esse é o tipo de coisa que não acontece no nosso governo. A parte disso, ainda, fizemos grandes leilões de aeroportos, de portos, de rodovias. Tivemos, semana passada, um leilão com sucesso da BR-153, do nosso estado de Goiás, com grandes reflexos para Anápolis, Jaraguá, Guialma, Coromiatu e tantas outras cidades. Tivemos também o leilão da CEDAI, fruto da visão que o nosso governo teve nos anos anteriores em relação ao marco do saneamento. Então, veja que nós criamos o marco aqui do saneamento inspirados por ideias do nosso governo Bolsonaro, que criamos aqui na Câmara e no Senado, que está permitindo agora a atração de investimentos bilionários para a estrutura de saneamento do nosso país. E queremos avançar em várias outras. A reforma da Previdência também, a gente imaginava que teríamos aí, o nosso objetivo era ter uma economia de um trilhão de reais em dez anos, e já sabemos que essa economia vai ser superada tranquilamente, vai ser muito mais do que um trilhão de reais. Estamos em via de aprovar uma reforma administrativa, reforma tributária, temos outras pautas importantes, inclusive aquelas que foram abordadas semana passada com o presidente na live dele. Eu estava lá no Palácio Panalto, junto, não apareci, mas estava lá junto com o presidente, quando ele abordou, por exemplo, para a mineração em terras indígenas, é um projeto de lei que ele apresentou aqui para a Câmara, é importantíssimo, até a questão do homeschooling, tem uma série de outros fatos, já conseguimos aprovar a autonomia do Banco Central, então veja que o governo está avançando, sem contar em outras áreas, na área da agricultura, a agricultura não sofreu nada, a agricultura brasileira se mantém pujante, mesmo diante da pandemia, e a gente poderia falar especificamente da pandemia, então aquilo que o governo federal fez, e é por isso que a CPI da pandemia não coloca nenhum tipo de receio no nosso governo, pelo contrário, quem deve estar muito preocupado agora são alguns governadores e prefeitos que não empregaram dinheiro que foi descentralizado pela União para eles. Major Vitor Hugo, eu tenho duas perguntas para você que são, número um, e a vista disso tudo, o que tem no governo Bolsonaro para entregar daqui até 31 de dezembro de 2021, na verdade três perguntas, qual o legado que vai ficar desse primeiro mandato do Jair Messias Bolsonaro, e se houver reeleição, o que é que você imagina que será a agenda de 2023 até 2027, mas você vai responder isso para a gente no próximo bloco, ok? E você permanece conosco, você está no lugar certo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Programa Controverso, segundo bloco, estamos conversando sobre cenário nacional com o deputado federal Major Vitor Hugo. De volta, né, Major Vitor Hugo? E as duas perguntas que eu deixei no ar no outro bloco, né? O que é que nós temos aí para o governo Bolsonaro, para esses próximos um ano e sete meses, não é isso? E o que você acredita que será o legado de Bolsonaro desse primeiro mandato presidencial? Bom, primeiro a gente vai ter grandes desafios aí, concluir esse combate à Covid-19, então promover a vacinação em massa da população brasileira. Nós já temos aí mais de 500 milhões de doses contratadas até o final do ano, né? Já distribuímos mais de 60 ou quase 60 milhões de doses. A União distribuiu para estados e municípios e já aplicou mais de 30 milhões de doses de vacina. O governo federal fez todo o esforço em outros campos também, para manutenção dos empregos, para amparo para os mais necessitados, em particular os autônomos, com auxílio emergencial no ano passado, a reedição do auxílio emergencial. Então, o primeiro grande desafio para esses um ano e sete meses que faltam é a consolidação do combate à Covid-19 e, se Deus permitir, com o arrefecimento da pandemia, caminhando cada vez mais, com a vacinação avançando, a gente caminhar aí para o fim dos impactos sanitários e econômicos da pandemia de agora para o final do ano. Então, esse arremate é importante. Temos também aí uma série de reformas que nós queremos ver aprovadas no Congresso Nacional com o impulso do governo federal, algumas de iniciativa do próprio governo federal, em particular a reforma administrativa e a reforma tributária, que vão se seguir ao grande avanço que nós tivemos em 2019 com a aprovação da reforma da Previdência. Tem a reforma eleitoral também, que você atuou em alguma discussão na CCJ, não é isso? Parece que ela está na pauta também, não está? Sim, nós temos aí a reforma eleitoral e a reforma política, que vai começar a ser discutida, inclusive, essa semana, em mais profundidade com a criação da comissão especial voltada para a reforma política, e que nós temos um prazo exíguo para aprovar alguma coisa, se é que queremos que ela valha já para a eleição do ano que vem, porque existe aquele princípio da anualidade, então nós teríamos que aprovar até outubro para que vale. Então, aí tem que discutir a questão do voto distrital, distrital misto, distritão, né? Então, tem algumas nuances que nós vamos ter que discutir aqui para saber se vai dar tempo, inclusive, de modificar para a eleição do ano que vem. A reforma do Código de Processo Penal, que está lá na mão do João Campos, do Republicanos, ela está no radar de vocês também ou não? Sim, essa é uma reforma importante. A gente não sabe quando vai haver... Até porque a reforma de um código, a revisão de um código tão importante quanto o Código de Processo Penal é algo que tem que ser feito com muito cuidado, né? Ele já está há algum tempo com essa relatoria, nós esperamos poder, sim, discutir ao longo dessa legislatura, mas sabemos da complexidade, da dificuldade que é fazer. Mas nós temos outras pautas importantes a nível de governo, como a continuação dos leilões importantes, os leilões dos aeroportos, dos portos, rodovias, as ferrovias. Temos aí também grandes desafios na área das minas e energia, leilões de energia para serem feitos. Aprofundar agora as nossas relações exteriores, temos um novo ministro, temos ainda o combate na segurança pública, também temos um ministro novo à frente da pasta. Então, veja que o governo ainda vai ter, nesse um ano e sete meses, muito trabalho, sem contar que daqui a pouco, no ano que vem, a partir de março, abril, aí começa o país inteiro a se voltar claramente para as eleições gerais, não só para o presidente da República, mas também para governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. E aí o país vive aquele clima eleitoral democrático que é importante para a avaliação dos governos, para a avaliação do desempenho dos diversos mandatos, que vai possibilitar ou não as diversas eleições. Vacinação. Bolsonaro é chamado de genocida pelo fato de ter, na linguagem de diversos opositores, dele não ter dado no tempo certo, no momento certo, a condução, a liderança, que poderia ter ou amenizado o sofrimento, na menor das hipóteses, ou ter evitado tantas mortes de maneira excessiva. Também é acusado disso em razão de promover aglomerações. É também acusado disso em razão de combater a vacina inicialmente. Estou jogando tudo de uma vez para não ficar com vai e vem e te ouvir, sabe? Por combater a máscara, o uso da máscara, inclusive de forma oficial, o grupo que acompanha ele, várias pessoas agindo contra a máscara. E a questão também do medicamento, dessa maneira que as pessoas se referem a ele, sem comprovação específica. E, fora isso também, a questão da liderança nacional. Ele focou muito em trazer um comando de cima para baixo. Olha, a presidência vai fazer assim, assim, assado. E, de acordo com o STF, não, não é bem assim. Existe uma correlação de responsabilidades. União, Estado e Município, elas vão trabalhar isso em conjunto. O senhor gostaria de falar um pouco sobre isso para a gente? Essa pecha injusta. Não, o Bolsonaro foi pela vacina a vida inteira. Ele foi pelo distanciamento a vida inteira. Ele era a favor da máscara. Ele tentou uma liderança. Eu gostaria de ouvir, nesse aspecto, englobando tudo. Bom, primeiro dizer o seguinte. O presidente sempre foi preocupado com o equilíbrio de duas vertentes importantes nesse momento de pandemia. E já era lá no início. E ele sentia, na minha visão, que havia uma preocupação muito grande com a parte sanitária, que era óbvio e que tinha que ser feita. Mas se esqueceu, ou várias pessoas, a imprensa, inclusive, se esquecia dos impactos econômicos da pandemia. E que poderiam ser, potencialmente, naquele momento, mais danosos, inclusive, do que a própria pandemia em si. Então, eu via sempre no presidente, e eu passei a interpretar as falas do presidente, as ações dele decorrentes, depois, ao longo do tempo na pandemia, como alguém que queria o tempo inteiro dizer, ó, nós vamos cuidar das pessoas, né, vamos salvar vidas, mas nós temos também que preservar os empregos, temos que preservar a economia brasileira, porque senão nós vamos entrar numa depressão econômica que vai trazer mais impacto para a população brasileira do que a própria pandemia em si. Então, primeiro, eu quero fazer essa observação, porque todo o resto parte daí, né, do fato do presidente querer estimular que governadores, prefeitos, adotassem medidas equilibradas. Eu acho que ele nunca foi contra as medidas que fossem, que visassem preservar a integridade física das pessoas e a vida das pessoas, desde que elas não fossem radicais o suficiente ou radicais o bastante, para impedir que a economia se mantivesse, né, imagina se nós não tivéssemos aí o auxílio emergencial, como é que nós manteríamos 67 milhões de brasileiros que vivem na informalidade e que foram descobertos durante o governo Bolsonaro, como é que essas pessoas iriam sobreviver? Então, eu acho que essas preocupações é que eram sempre evidentes no presidente. Em relação à vacinação, se nós formos olhar, o presidente também, ele sempre buscou vacinas que fossem aprovadas pela Anvisa. Então, a vacina tinha que ser segura, tinha que ser eficaz, tinha que estar corretamente amparada, aprovada pela agência que nós temos, que nos garante essas duas características, segurança e eficácia. Então, seria imprudente por parte do presidente que ele contratasse vacinas que não tivesse aprovação da Anvisa. Tanto que a gente está vendo agora, por exemplo, a Sputnik, que nesse momento não teve o aval da Anvisa e que é uma barreira de proteção em relação à população brasileira. Nós precisávamos que o presidente estivesse à frente desse processo e ele esteve à frente. a questão da Pfizer, por exemplo, aquelas cláusulas leoninas, aquelas cláusulas muito graves que haviam ali no contrato da Pfizer, como, por exemplo, desentando de qualquer responsabilidade civil em torno do medicamento, da vacina. Imagina a aplicação de milhões e milhões de doses no Brasil sem que houvesse uma definição clara da responsabilidade. Mas acabou assinando do mesmo jeito, igual todas as outras nações. Depois que nós editamos, depois que o presidente editou uma medida provisória, como até o Rodrigo Pacheco tweetou há pouco tempo atrás, depois que o presidente editou uma medida provisória, regulamentando, trazendo para o colo, inclusive da União, a responsabilidade civil decorrente de algum dano que possa ser causado pela vacina da Pfizer. Agora, deixar as pessoas expostas sem ter a quem recorrer, essa era a preocupação do presidente. E agora nós já temos mais de 500 milhões de doses contratadas. Nós já somos o quinto país do mundo que mais vacinou em números absolutos. Nós já distribuímos mais de 60 milhões de doses e já aplicamos mais de 30 milhões de doses. Então, assim, o Brasil não está deixando de nada a desejar nenhum país do mundo. E entre os países do mundo que têm dimensões continentais, como nós temos, e uma população também gigante, mais de 210 milhões de brasileiros, de habitantes no nosso território, o Brasil está, assim, muito à frente de muitos outros países pelo mundo que têm essas características. Quando nós vencemos essas características continentais, nós utilizamos o SUS. Não é isso? Foi, basicamente, foi possível porque nós fomos ali na radiografia do SUS e que foi um grande parceiro dessa pandemia. Ele não era uma das críticas que tinham antes do Jair Messias Bolsonaro entrar no poder, antes do Paulo Guedes também, essa visão liberalista, assim como o Trump nos Estados Unidos, de que esse sistema de saúde nacional era prejudicial à economia do país, era muito caro e não atendia? Olha só, todo sistema precisa de ser reavaliado de tempos em tempos, é natural que isso aconteça. O nosso governo propôs isso, que a gente melhore, que a gente aperfeiçoe, inclusive o SUS. O SUS é algo importante para o nosso país, é importantíssimo. O Programa Nacional de Imunizações também é o que deu capilaridade, que deu estrutura para que a gente possa, ou pudesse, realizar essa vacinação de uma maneira capilarizada realmente por todo o território nacional. Agora, não é, nem poderia deixar de ser, não é imune a críticas e a possibilidade de aperfeiçoamento. Mas, graças a Deus, que nós temos uma estrutura que permite que nós descentralizemos recursos e também equipamentos de proteção individual, álcool, máscara, vacinas, numa proporção rápida, numa velocidade rápida e em grandes quantidades. E é o que está fazendo a gente rapidamente alcançar essas primeiras posições no mundo. Agora, isso não inviabiliza a nossa visão liberal na economia. Nós queremos, sim, diminuir o tamanho do Estado, queremos otimizar os serviços públicos, inclusive para poder prestar àqueles que são necessários, como a saúde, educação e segurança, no mínimo, para que esses sejam prestados em melhor qualidade. Acho que esse que é o grande objetivo. Para fechar esse tema e a gente passar para outras questões, sobre a questão de vacinação, pandemia, etc., tem um ditado que fala que se o discurso atrai, o exemplo arrasta. Eu entendo muito bem que o ponto central do que você trouxe é, Giovanni, de um lado nós tínhamos a economia e aí quando o presidente diz, olha, junto com a saúde, nós temos a economia, porque senão, sem a economia, morre até mais gente. A dor é maior. E, por outro lado, a proteção das garantias em relação à vacinação, eu entendi, tem uma posição, mas eu preciso ouvir aqui, é uma posição mais oficial e excelente, mas grande parte das discussões não é em relação a essa questão de economia. Até, por exemplo, um crítico como eu, eu sou um crítico dessa postura, mas eu sou empresário, eu sou advogado de empresa, né? Então, eu fui secretário de indústria e comércio. Então, toda a minha lógica é, olha, a economia eu não vou parar, porque o que vai colocar pão na mesa da maioria, né? Existe sim aí uma coisa fatal, mas nós precisamos, precisamos comer, né? Precisamos sobreviver. E o país, ele já estava muito defasado financeiramente, não consegue atender as comunidades, as relações, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso aí é histórico no Brasil dos nossos 500 anos, né? Há uma desproporção magnífica, fantástica aqui no Brasil, uma desproporção, né? Que é até injusto colocar tantas responsabilidades na costa de um presidente só, seja ele, qualquer um dos que passaram aí pela cadeira presidencial. Mas eu quero comentar especificamente sobre as falas, a questão da semiótica, sabe? Você é mestre na sua área, eu contei aqui, me parece, são mais de 20 cursos com grande profundidade e você entende que essa questão da semiótica do presidente em relação à pandemia, ela me parece, é isso que eu queria ouvir de você, um pouco contrária a essa visão de importância pela vida, né? As aglomerações, o não uso da máscara, a famosa história da gripezinha, você entendeu? E de que é uma coisa, a questão da, aquela frase do mimimi, o presidente por ser um homem forte, um homem vitorioso, um homem que sempre peitou o, que é um outro assunto que nós vamos conversar mais no próximo bloco, sempre peitou o sistema, né? Sendo quem ele é, ele não misturou um pouco essa posição pessoal com a posição de presidente de todos da república? Eu não acho que isso tenha acontecido não, Giovanni, eu vejo assim, o que eu sinto no presidente, ele é alguém formado na mesma academia militar que eu, que é a das agulhas negras, e lá nós somos formados para estarmos à frente com os soldados, para viver mesmo as mesmas agruras, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, para o presidente Bolsonaro ou para qualquer presidente da república, é muito cômodo, ele pode embarcar lá na Alvorada, entra no carro dele, na Alvorada ele está cercado somente das pessoas que ele autorizar, ele pode ficar hermeticamente fechado ali, protegido, né? Isolado, entra no carro ou no helicóptero, chega no Palácio do Planalto ou pousa no Palácio do Planalto, despacha com quem ele quiser, não recebe quem ele não quiser, ele pode ficar isolado 100%, sem ter qualquer risco de saúde, inclusive ele faz parte do grupo de risco por causa da idade, 16 anos, então assim, ele poderia se autopreservar. E dos efeitos da facada, né? A facada afetou muito... Muito bem lembrado também, mas ele, com receio, inclusive, psicológico talvez, de falar assim, cara, eu sou o líder dessa nação, eu estou preocupado também com a economia, e tenho verbalizado isso, né? E as pessoas mais carentes, de modo especial as mais carentes, aqueles autônomos, não tem nem possibilidade de escolha, vão pegar ônibus lotados, trem lotado, vai ter que trabalhar, porque senão não vai colocar comida na mesa, né? E aí, e essas pessoas? Olha o contraste e olha o desafio psicológico dele, né? Ele pode se isolar e se proteger, e tem milhões e milhões de brasileiros, pelo menos um terço da população brasileira, no mínimo, que não tenha mínima condição de se proteger também. E, então, assim, eu vejo essa preocupação nele, quando ele falava muito lá da hidroxicloroquina, e, né? E aí, depois, vieram estudos, por um lado, dizendo que não tem eficácia, ou que não dá para comprovar eficácia. Tem estudos de outro lado dizendo que tem, eu tenho médicos, por exemplo, amigos meus em Goiânia, até, que trataram, afirmaram, né? Que trataram... Deputado, não é estudo, né? É uma percepção, né? Não é estudo, é percepção, não é científico, né? Não, não, não... Eu tô dizendo assim, não, existem estudos, sim. A OMS, em vários momentos, disse que tinha eficácia, depois voltou atrás, depois voltou atrás de novo, então existem estudos para os dois lados. E existem, e existem por parte de médicos que estão tratando pessoas com o kit Covid lá, azitromicina, hidroxicloroquina e vermictina, e que tiveram resultados excepcionais. Agora, o que eu sentia no presidente, e sinto ainda hoje, é uma ânsia por salvar a vida dos brasileiros. Se daqui a 10 anos a gente vai descobrir com toda certeza que a eficácia era menor do que esperava, mas se salvou a vida de poucas pessoas, salvou vidas ainda assim. Eu fui, eu passei na África, Giovanni, um ano e sete meses na África. Fiquei sete meses primeiro na Costa do Marfim, protegendo a Embaixada Brasileira lá, depois de mais um ano na Costa do Marfim também, no interior, numa missão da ONU, com o observador militar. E lá a malária é endêmica. Então eu já cheguei, na segunda vez que eu fui, eu cheguei pegando malária já. Inclusive um, porque eu fui para o interior, inclusive um sargento do exército, infelizmente, perdeu a vida naquele momento lá em janeiro de 2009, e eu não tinha feito os exames ainda, fiz o exame, e toda vez que eu fazia o exame eu estava com malária, porque era endêmico. E aí qual era o remédio que davam lá, qual era o protocolo? Cloroquina. Então eu tomei durante um ano inteiro a cloroquina, porque era o remédio que se dava para curar ou para diminuir. Há mais de um século, né? Porque vem do quinino, né? Há mais de um século. Então, exatamente. Então assim, se a gente se depressia ao longo do tempo, e não é só a cloroquina, vários outros remédios, né? O foco na cloroquina, porque o presidente acabou falando muito, mas na verdade qualquer medicamento que se tenha hoje, e que os médicos, de novo, os médicos receitando, e os médicos dizendo, acompanhando a situação de cada paciente e tal, e eles receitarem, e isso salvar vidros, tem que ser utilizado. Com receita médica, tem que ser utilizado. Deputado, e para fechar essa questão, uma pergunta. Qual é o legado de Bolsonaro desse primeiro mandato? E você imagina que será dia 31 de dezembro de 2022? E quais são os objetivos? o que que ele, e quais são as perspectivas, se houver reeleição, para o segundo mandato? Mas você vai responder isso daqui a pouco, porque agora nós vamos para o nosso intervalo. E você permanece conosco, você está no lugar certo. E você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, analisando esses movimentos que houveram no primeiro de maio, em prol do presidente Jair Mercês Bolsonaro, movimento de conservadores, de liberais, e estamos hoje aqui com a presença do nosso deputado federal, ex-líder do governo, líder do PSL, deputado Major Vitor Hugo. Major, deixei duas perguntas no ar. Qual o legado do presidente? O legado do presidente é, certamente, a necessidade de reformar o Estado. Nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, vamos para duas outras reformas importantes, de tributário administrativo. Então, é a responsabilidade que o nosso presidente tem, de um lado, garantir ou diminuir o máximo possível a corrupção no país. Não houve escândalos de corrupção no nível presidencial nem ministerial. E, de outro lado, diminuir a máquina pública e otimizar os serviços públicos em prol da população brasileira. Acho que esse é o maior legado e vai continuar sendo no próximo mandato, se Deus quiser. Essa foi a minha segunda pergunta. Se houver um segundo mandato, se o Jair Messias Bolsonaro vier a ser reconduzido à cadeira presidencial, o que tópico se tem para esse outro período de 1923 a 1927? Bom, Giovanni, primeiro nós esperamos verdadeiramente que ele seja reeleito e que a gente consiga construir uma bancada grande de deputados e senadores alinhados com os nossos propósitos. Isso, os propósitos liberais, na economia, conservadores, nos costumes, e isso vai nos possibilitar avançar ainda mais rápido com essas agendas. Como eu falei, nós temos que aprovar mineração em terras indígenas, homeschooling, temos que flexibilizar a questão do porte e da posse de armas de fogo, que são decisões que a população brasileira tomou ao longo do tempo e que não vieram a ser respeitadas e que nós precisamos fazer com que essas visões prevaleçam, porque é a visão da maioria da população brasileira. Por que o homeschooling e o porte de arma é tão importante no discurso? São discussões tão antagônicas. Nós temos tanto problema no Brasil na área de educação, e não só da educação, de formação de mão de obra para fazermos uma nação rica. Aqui é uma nação de empregado. Você entendeu? É uma nação de empregado. E agora nós estamos virando uma nação de subemprego. Não é de empreendedorismo, é de subemprego. E por que um tema desse é tão importante, tão fundamental, sendo que existem outras frentes? Dentro da área de educação. Nós estamos falando, Giovanni, nos dois... Só para explicar para o nosso telespectador, o homeschooling é a liberdade de que eu não precise, não seja obrigado a mandar meu filho para a escola, porque hoje, inclusive, é um ilícito. Isso pode atentar até contra o poder de guarda dos meninos. Eu sou obrigado a levar para a rede formal de ensino. E o homeschooling... Se eu estiver errado, eu me corrijo, deputado. O homeschooling eu vou poder ensinar meu filho dentro de casa. Nos Estados Unidos é muito comum, na Europa é muito comum, esse tipo de atividade, onde o pai, às vezes, não quer que o filho vá à rede formal e ensina em casa até uma determinada... Até a formação preliminar do jovem, do garoto. Então, por que é tão importante isso? E por que a bala também é muito importante? Por que estar armado é muito importante? Giovanni, nos dois casos, nós estamos falando de algo importantíssimo, que é a liberdade. Da mesma forma, Giovanni, nós temos aí a questão das armas, que também envolve um aspecto de liberdade. Quanto mais, lógico, com segurança, com controle, com as medidas, com o Estado também participando, mas quanto mais nós flexibilizarmos o acesso às pessoas que não sejam bandidos, que não tenham problemas psicológicos e que saibam manusear as armas, ou seja, vai ter, sim, alguns critérios, mas quanto mais essas pessoas tiverem acesso às armas, tanto ao porte quanto à posse, mais seguro a sociedade brasileira vai estar. Isso aí, para a gente, é muito claro. Você vê os Estados Unidos, por exemplo, lá tem mais de uma arma por cidadão, são 300 milhões de habitantes, e lá tem mais de 300 milhões de armas na mão dos cidadãos. E os índices de criminalidade são muito menores do que aqui no Brasil. A gente poderia avançar, aprofundar muito. É uma arma básica. É uma questão da liberdade. Eu vou um dia convidá-lo para a gente discutir um pouco sobre isso, especificamente, mas a grande preocupação que às vezes a gente tem é a energia, volto a falar para o senhor, a minha preocupação é a gestão. Não é uma questão ideológica, é a questão da gestão. A energia que se gasta, dentro do ponto de vista da gestão pública, e a energia que se gasta também na questão do legislativo para aprovar, é uma arma dessa de 6, 7 mil reais, o básico, não, desculpa, de 3, 500 até 7 mil, o básico, ou seja, é um patrimônio de classe média, classe média alta, de repente não estaria o presidente e o seu grupo conversando com um grupo específico de pessoas, sendo que tem desafios de uma energia muito maior, por exemplo. Pensa o impacto da reforma administrativa. Nós precisamos ter uma reforma fiscal no Brasil. Concorda? Precisamos ter uma reforma fiscal e tributária. Para isso, nós precisamos rever as contas públicas. Nós temos problemas profundos aqui no Brasil. E não é o salário do juiz, não. Não é o salário do ministro, do STF, como algumas pessoas estão colocando. Mas é todo esse aparato do Estado brasileiro, nas costas do contribuinte, que precisa vir realmente para a iniciativa privada. Nós precisamos ter realmente um Estado que ele não represente mais aquele Estado colonialista português com seus privilégios. A pessoa ganhar 13, 14, 15, 16 salários ao longo de um ano. A filha do cidadão receber para o resto da vida o dinheiro, a pensão daquela pessoa, a filha, a mulher, num mundo em que as mulheres têm direitos, que buscam direitos iguais. E assim vai. Os gastos exorbitantes de assessoria, de contratação. Então, é diante disso a discussão. E aí eu já vou migrar exatamente para isso que são as reformas que estão sendo apontadas. O presidente Jair Messias Bolsonaro tem toda a sua história ligada ao Estado. Toda, toda, absolutamente toda. Ele nunca conheceu a atividade privada. Não é imaginar, assim, meio ilusório, que uma pessoa totalmente ligada ao estatismo ele venha aplicar o liberalismo da livre concorrência do liberalismo, que o liberalismo exige, que o capitalismo exige? João Vânio, não tem nenhuma contradição nisso aí. Pelo contrário. Se nós vamos ver, o presidente montou a sua equipe, embora ele não tenha passado ele próprio pela iniciativa privada, mas ele montou a sua equipe econômica, é inspirada completamente nos ideais liberais. Se a gente for ver o Paulo Guedes, que montou a sua equipe, e montou a reforma da Previdência, e montou, sim, também a reforma tributária, administrativa, todas essas grandes reformas foram idealizadas, foram montadas por uma equipe liberal. O fato do presidente não ter passado pela iniciativa privada, isso é ok, eu consigo entender onde você quer chegar, qual o seu argumento, mas isso não impede ele de ter uma visão liberal. Agora, o que é importante que a gente ressalte aqui, é que, de maneira paralela a essas grandes reformas estruturantes, existem outras pautas que talvez não tenham o mesmo impacto, como você muito bem afirmou, mas que são também tão importantes, inclusive, para manter a chama daquelas pessoas que acreditam nos ideais conservadores e que querem ver essas pautas andando também. Nós estamos tratando das grandes pautas liberais, reforma previdenciária, que já foi feita, administrativa, tributária, e vamos ter outras. Temos aí as privatizações acontecendo, marco de saneamento, BR do mar, vamos atingir aí a questão da mineração e todas as outras, mas, num segundo plano, mas tão importantes quanto, nós temos outros aí. Temos o voto auditável, impresso, que é uma luta também que nós queremos. Temos aí a questão... Ligaram aqui. Temos aí a questão do homeschooling das armas, que são importantíssimos, não só no aspecto político para a manutenção da nossa chama, do nosso impulso, mas também, sim, com reflexos práticos, com reflexos práticos, com reflexos práticos importantíssimos para o nosso país, para o nosso Brasil. Daí a importância de nós avançarmos cada vez mais nas duas vertentes, na vertente estruturante e na vertente ideológica. É importante que a gente faça isso. Deputado, vertente ideológica, já estamos caminhando aí um pouco para o final da nossa entrevista. Deputado, sobre essa questão da vertente ideológica, nós tivemos agora um 1º de maio com um amplo movimento de um grupo que se diz conservador, liberal, pró-Bolsonaro, e que diz nós te apoiamos, presidente. E foram feitos vários discursos inflamados, inclusive de Bob Jefferson, o que é estranho para a gente que conhece história recente da Nova República, Bob Jefferson é um personagem que vem, Roberto Jefferson, lá do Rio de Janeiro, ele vem desde o governo Sarney, passando pelo governo Collor, foi o paladino do Collor de Melo, e depois ele foi um, ele foi muito importante ali, extremamente importante no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, era um grande parceiro do Lula, e depois foi a origem do Mensalão, e ele hoje é um bolsonarista de primeira ordem, falando sobre ética, sobre moral, sobre combate à corrupção, e sempre falando de como o presidente é vítima de um sistema. É o presidente Jair Messias que é vítima de um sistema, é a sociedade brasileira que é vítima de um sistema, que sistema que é esse, quem é esse sistema, onde é que ele está, onde é que é a, como é que chama, o comando, a cabeça de comando desse sistema, também chamado de establishment, que eu entendo que são coisas diferentes e que o establishment não é de esquerda, não é direito, não é progressista, não é conservador, ele é a história natural de quem detém o poder e o poder no país, ele não tem ideologia, poder e dinheiro não tem ideologia, ele só quer mandar. Então, quem seria esse sistema e se ele é contra o Brasil ou contra o presidente da república? O sistema, ele é contra o Brasil e ele vai ser contra todo o presidente da república que não faça parte do sistema. Então, ele é contra o presidente Bolsonaro justamente porque ele não faz parte do sistema. Agora, o sistema são várias imperfeições que nós temos no nosso Estado brasileiro, na sociedade brasileira e que geram nichos de poder, de controle de poder, formais ou informais, que impedem a gente de avançar. Acho que isso é o sistema. uma imperfeição, a discrepância que existe que foi construída ao longo do tempo de poder do Supremo Tribunal Federal em face com os demais poderes. O Supremo Tribunal Federal hoje, ele adentra competências do executivo e do legislativo de uma maneira sem precedentes no mundo. Deputado, mas não é porque o pessoal traz normas ilegais, não. Eu acho, eu sou advogado e acho que tem tido ativismos jurídicos, certo? Só para jogar limpo com o senhor, acho que tem tido ativismo jurídico, acho que essa, que eu vou conversar com o senhor daqui a pouquinho, mas tem que ser muito rápido, tem só cinco minutos, que essa questão da revogação aí, do Lula, trouxe uma insegurança enorme, deveria ter acontecido no começo, as irregularidades do mundo jurídico nós já tínhamos observado, tinham que ter se regularizado na origem, não liberou Lula, não inocentou Lula, mas foi, uma organização do processo feita na hora indevida, como fritar o ovo depois do jantar, quer dizer, é indevido, e assim por diante, mas não existe também uma série de personalismo, subjetividade que é incompatível com o poder público? Sim, então, esse é um dos problemas, a questão do avanço por parte do Supremo Tribunal Federal, mas competência dos demais poderes, e era o que eu estava falando, estava lá o STF impedindo o presidente da república de nomear o delegado Ramage, diretor-geral da Polícia Federal, o STF vai lá e invalida monocraticamente, também monocraticamente, parte dos decretos de armas do presidente Bolsonaro, temos aí o Supremo Tribunal Federal determinando ao presidente do Senado a abertura de uma CPI, e tantas outras medidas que foram adotadas ao longo do tempo e que fragilizaram, temos aí, por exemplo, a comparação, a equiparação da homofobia ao crime de racismo sem previsão legal, ou seja, são tantas decisões que foram tomadas pelo Supremo, afastadas, inclusive, da realidade brasileira, e que isso deturpa o nosso sistema. Mas não é culpa do Legislativo? Não é culpa do Legislativo que deveria... Tem sérios problemas, o sistema eleitoral nosso, se a gente tivesse elegido aqui, na verdade, quando o pessoal fala assim, não, nós temos, houve uma grande renovação no Congresso Nacional, não houve grande renovação, deputados como eu que chegaram sem nunca ter passado por nenhum Legislativo, sem ser prefeito, sem ser... Foram 81 deputados só. Todos os outros ou foram prefeitos, vereadores, deputados estaduais ou deputados federais em outros mandatos. Então, não houve uma grande renovação e é preciso fazer. É preciso que haja renovação também no Congresso Nacional. Então, assim, o nosso presidente está fazendo um esforço muito grande para combater todas essas vertentes, essas imperfeições, mas isso vai ter que ser feito ao longo do tempo. Nós temos que caminhar, vamos precisar, se Deus quiser, de um novo mandato do presidente, vamos precisar eleger um novo presidente depois que o Bolsonaro fizer os seus dois mandatos, um novo presidente também liberal na economia, conservador, que pegue de onde o presidente vai parar e siga. E se Deus permitir que a gente fique aí por uns 100 anos com presidentes liberais e conservadores à frente do Brasil. Deputado, nosso tempo já está esgotando, eu tenho tanta coisa para te perguntar, meu Deus do céu. mês que vem eu vou bater na porta da sua assessoria de novo. Mas eu não posso encerrar sem pedir para você, até para você poder também fazer suas considerações finais, me explica um pouco como que é esse movimento conservador e o senhor está inclusive à frente, ou seja, me parece que até então o senhor tinha uma vertente como servidor público, com as suas atividades profissionais também como advogado, militar, e o senhor não está querendo ficar só em razão do seu exercício parlamentar. Então o senhor está emprestando o seu nome, o seu espaço para esse movimento conservador. Como que é esse movimento conservador num país como o Brasil? E se realmente esse pessoal é maioria no país? se realmente é maioria no país ao ponto de impor uma visão de uma forma específica? Nós somos maioria, sim. Nós elegemos o presidente com 57 milhões de votos, o presidente que claramente defendeu os valores conservadores nos costumes e os valores liberais na economia. Nós somos maioria no Brasil. E é importante que nós consigamos sim defender esses valores lá judaico-cristãos que animam a maioria da população brasileira, a população que é majoritariamente cristã, seja católicos como eu e o presidente ou evangélicos como uma grande massa crescente de fiéis no Brasil e que querem sim preservar esse núcleo de valores que nossa civilização vem construindo ao longo de muito tempo sem, lógico, deixar de mudar aquilo que tem que ser mudado agora diferente dos progressistas que querem romper com tudo aquilo de bom que o mundo criou e que a sociedade brasileira vem criando e vem cultivando ao longo do tempo. Bom, mas eu queria agradecer, Giovanni, essa possibilidade de estar aqui com você, parabenizar você pela atividade que você tem conduzido como advogado, como jornalista, como apresentador e me colocar à disposição para voltar mais vezes aqui no programa Controverso para conversar com você e com a sua audiência. Muito obrigado. Deputado Vitor Hugo, que Deus te abençoe, Deus te guarde, muito obrigado por estar aqui conosco, vou cutucar e a sua assessoria mais vezes, tem muita coisa bacana para a gente conversar. Fique com Deus e você permanece conosco, você está no lugar certo. Vitor Hugo, que Deus te abençoe, 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 Amém.